É uma turma piloto do curso Sistemas Agroflorestais, que está sendo formatado para entrar na grade de cursos do Senar Paraná a partir de novembro de 2022. Esse momento é uma reunião de técnicos do IDR Paraná, que tem mais experiência no trabalho com agroecologia e com sistemas agroflorestais, para a gente fazer uma validação do conteúdo, os ajustes da metodologia, para na sequência o Senar estar fazendo a capacitação dos instrutores próprios do Senar, que vão estar ministrando esses cursos no estado todo. O curso segue até o dia 2 de setembro no Polo de Pesquisa e Inovação de Pato Branco do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, o IDR Paraná. A capacitação é realizada em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o Senar. Para nós é o resultado, um pouco o produto do que a gente está recebendo agora a partir do projeto que a gente implantou em 2018, dos sistemas agroflorestais sustentáveis, onde a gente trabalha a questão da produção agroecológica e também o processo de comercialização, nos circuitos curtos de comercialização nas feiras e tudo mais. E com uma proposta que nós começamos, nós vamos trabalhar com agrofloresta. Quais são as pesquisas que existem sobre isso e como é que a gente pode trabalhar um modelo, uma proposta de agrofloresta para a região. Os sistemas agroflorestais buscam conciliar o cultivo de plantas para a produção de alimentos. Nós estamos falando em valores de produção de 10, 15, 20, 40, 70 toneladas de alimento por hectare em agrofloresta por ano. Quando a gente pega a produção recorde de um plantio de soja, isso não passa de 9 toneladas de alimento por hectare ano. Então a produtividade é realmente muito grande, com uma diferença que nesses espaços agroflorestais você tem junto todos os valores ambientais que a gente fala, né? A biodiversidade, a conservação do solo, a manutenção da água no sistema.